É poucas ideias, lembro o tempo da magrava Quando ninguém dava nada Por quem não portava peça Independente do meu corre Tu no meu sufoco É poucas ideias, pão no cu dos invejoso Falam bosta pra caralho, mas não sabem do sufoco Que nem tem que ter pra ter um tostão ou outro No meu corre louco, sempre progredindo Fazendo minhas letras pra um dia eu ficar rico E aquele mano que se dizia amigo Deu ideia, na minha mina vai ter que tomar um tiro E se os bota vim, é poucas ideias Machado a boneca na minha meia, meia zera E os invejoso, fala derrubada Mal sabe, eles estão no corre pela prata Mal sabe, eles estão no corre pela prata Uma rua maluca pra dar pra minha mãe Um carro bem chave pra dar pro meu pai E pros meus amigos, que é de verdade Estou achando por nossa felicidade É poucas ideias, é poucas ideias Nós não tinha nada e andava de magrela É poucas ideias, é poucas ideias Hoje nós tem uma meia, meia zera É poucas ideias, é poucas ideias Nós não tinha nada e andava de magrela É poucas ideias, é poucas ideias Hoje nós tem uma meia meia zero É poucas ideias, lembra o tempo da magrela Quando ninguém dava nada porque não portava peça Independente do meu corre, tudo no meu sufoco É poucas ideias, pão no cu dos invejoso Falam bosta pra caralho, mas não sabem do sufoco Que nós tem que ter pra ter um tostão ou outro No meu corre louco, sempre progredindo Fazendo minhas letras pra um dia eu ficar rico E aquele mano que se dizia amigo Deu ideia, na minha mina vai ter que tomar um tiro E se os bota vim, é poucas ideias Machando a boneca na minha meia meia zero E os invejoso fala que é roubada Mal sabe, eles tão no corre pela prata Mal sabe, eles tão no corre pela prata Uma vó maluca pra dar pra minha mãe Um carro bem chave, pra dar pro meu pai E pros meus amigos, que é de verdade Estourochandão por nossa felicidade É poucas ideias, é poucas ideias Nós não tinha nada e andava de magrela É poucas ideias, é poucas ideias Hoje nós tem uma meia meia zero É poucas ideias, é poucas ideias Nós não tinha nada e andava de magrela É poucas ideias, é poucas ideias Hoje nós tem uma meia meia zero DJ Ruivo, é o fenômeno O terror dos modinhas E os invejoso fala que é roubada Mal sabe, eles tão no corre pela prata Mal sabe, eles tão no corre pela prata